Brilho do sol, arbusto mágico e um pouco mais de gotas de chuva. Yey! 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 Finalmente todos tiveram uma boa colheita. Isso mesmo, eram três fadas gentis, Sunny, Nature e Rainy. Elas sempre estavam felizes em ajudar as pessoas nessa terra mágica juntas. Obrigada, fada Sunny, por nos ajudar a trazer o sol quente para as árvores. E a fada Nature sempre ajuda as árvores a crescerem mais rápido pelo arbusto mágico. É claro. Eu e a natureza sempre trazemos o melhor para todos, não é, natureza? No entanto, vocês dois são tão bons, por que vocês vão com a fada Rainy? Às vezes, quando a gente precisa de muita chuva, ela faz umas gotinhas de chuva. E quando as colheitas estão prestes a ser colhidas, ela traz chuva de tempestade. Minha habilidade é inútil para eles e as fadas. Mas, claro, Sunny e Nature não se sentem assim, não é? Eu acho que é porque a fada Rainy é amiga de vocês duas. É por isso que vocês ficam com ela, certo? Acontece que é o que todo mundo sempre pensa de mim. Eu... Eu fiz o meu melhor para ajudar a todos. Sunny, Nature, vocês dois me conhecem melhor. Digam alguma coisa. Tudo bem. Se vocês dois pensam em mim da mesma forma, então eu vou embora. Chuvoso. Não. Não a persiga. Sem ela, não seríamos afetados. Mas. Não se preocupe. Ela pode cuidar de si mesma. Ela provavelmente vai voltar por um tempo. Agora precisamos descansar para podermos continuar o trabalho amanhã. No entanto, Sunny e Nature não esperavam que a ausência de Rainy tomasse seus próximos dias de trabalho tão problemáticos. O que há de errado com as fadas hoje em dia? A energia de todos é tão forte e desigual que nossas colheitas estão sendo secas por eles. Isso mesmo. Você deve se concentrar em fazer bem o seu trabalho. Por quê? Obviamente, nossa magia sempre dá a todos uma boa colheita. Isso é porque Rainy não está aqui. Você ainda se lembra? Naquele dia, Rainy e eu levamos chuva e arbustos mágicos para todos os lugares, ajudando as árvores a crescerem melhor e mais rápido. Sim. Rainy também nos ajuda a distribuir a energia do sol para as árvores do jardim, para que as plantas não se queimem e murchem. Ai, não. Subestimamos a importância de Rainy. Sim. Agora temos que encontrá-la de volta. Então se apresse. Vamos encontrá-la. Onde ela foi? Se continuarmos caminhando juntos sem poder controlar a energia assim, as plantas serão destruídas. Quando Sunny e Nature estavam tristes, Nature de repente viu as bolhas mágicas familiares de Rainy ao redor. A bolha da Rainy. Parece que Rainy está ali. Ah, isso mesmo. Sepresse. Mas o que há de errado com ela? Ela tem muitos ferimentos no corpo. Por que o corpo dela está ferido assim? Com certeza alguém... Atenção! Bem feito! Quem é você? Por que você nos ataca? Você é a única que prejudicou Rainy? Ha 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 ha! Eu sou a bruxa das trevas, Melissa! Meu principal dever é tirar o poder de fadas como você! Hoje, tenho muita sorte de encontrar três de vocês aqui! Agora, observe isso! No entanto, para proteger Rainy, Nature e Sunny usaram suas magias para lutar contra a Melissa. Agradável. Claro eu! No entanto, Nature e Sunny não esperavam que a pessoa escondida atrás delas era Rainy. Rainy, o que você está fazendo? Somos suas amigas, sol e natureza! Nós não somos amigos, só a Melissa é minha amiga! Ha 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 ha! Isso mesmo! Rainy é minha melhor amiga! Afinal! E vocês são as únicas inimigas que machucavam Rainy! O que você fez com a Rainy? Eu não fiz nada! É só que antes de você vir aqui, a pobre Rainy me ouviu e concordou em se juntar a mim para se tornar as fadas mais fortes! Com minha magia negra, Rainy agora me segue! Rainy agora segue meu pedido! E vocês são inimigos! Ha 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 ha! Não! Temos que salvar Rainy do controle dela! Natureza, me dê uma mão! Hum! Embora elas tenham tentado o seu melhor para revidar, Melissa e Rainy ainda foram repelidas pelo poder das duas fadas. Ah! 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 Veja o que temos pra você! Ah! 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 Temos que destruí-la antes que prejudique Rainy! Ah! 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 Prestes a perder seu poder? Há mais alguma coisa que você queira lamentar? Bem, eu só queria dizer. Rainy, sinto muito menosprezar você. Mas você é muito importante pra mim e para a natureza. Sem você, eu e a natureza não poderíamos ajudar as pessoas a manter as plantações bem e ser feliz como antes. Isso mesmo, Rainy. Você é quem sempre resolve os conflitos entre nós. Nós precisamos de você. Que pena para uma bela amizade. Infelizmente, o que você disser ao Rainy agora é inútil. Porque ela... Melissa não esperava que fossem as palavras sinceras de Sunny e Nature que ajudariam Rainy a se livrar gradualmente de seu controle. Sunny, natureza, eu perdoo vocês duas. O que você está fazendo? Solte-me rapidamente e obedeça minhas ordens para destruí-las. Mas elas são... Amigas. Isso mesmo. Elas são minhas melhores amigas. Chuvosa. Você lembra? Não! Elas não! Vamos eliminá-las! Não! O que eu preciso eliminar... É você! Conseguimos! Já derrotamos Melissa! É também graças às suas palavras que ajudaram a acordar. Muito obrigada, pessoal! Desculpa, Rainy, por te machucar. Agora entendemos que cada um tem suas próprias forças e a união é a maior força. Então vamos prometer ficar juntas para sempre e viver felizes para sempre. Desde então, as três fadas viveram felizes e harmoniosamente juntas e levaram a colheita abundante para o povo. Qua fairy tales.